Hoje a gente já teve um primeiro encontro com elas, gostaram muito e a gente colocou um assunto que é pouco falado, vamos dizer assim. A gravidez em si é bem romantizada, a gestante, mas não se fala do pós. Então hoje a gente vai falar sobre a pós. Depois que a gente tem esse bebê, a gente vai falar sobre o porpério, que é um nome difícil, é um nome que hoje a gente usa muito, mas que antigamente é o antigo resguardo, entre aspas. É isso que significa porpério. Então a gente vai falar sobre essa mãe após ter o bebê. Quais os cuidados que a gente deve ter com a mãe no porpério. A mulher, ela demora muito tempo para voltar ao normal após a gravidez. Então problemas hormonais relacionados à saúde mental da mulher. Então isso é uma preocupação muito grande da gente que é profissional da saúde em cuidar dessas mulheres. Por quê? Porque se dá uma tensão muito grande durante a gravidez, vou tornar a repetir isso, porque são pré-natais, são várias consultas que tem que ser feita e tudo. Quando se tem neném, se cuida muito do bebê e a mulher, como fica? Porque tudo isso muda no corpo da mulher, tudo isso é uma mudança muito drástica, muito grande. Infelizmente, a gestação é muito romantizada e a gente não atenta para muitos problemas que essas gestantes têm após esse neném. Porque toda a atenção vem para o bebê, todo um cuidado, porque realmente o recém-nascido precisa. Então é um assunto muito interessante que a gente vai falar hoje. O porpério é importante, é algo que tem que ser inserido, é algo que a gente tem que falar mais para essas mulheres, porque é algo que precisa. A saúde mental da mulher tem que ser cuidada e a depressão pós-parto realmente existe. Ela é pouco falada, porque às vezes a gente demanda muito das mulheres, ah, está cansada, está cuidando do bebê, está muito cansada, está isso, está aquilo. Mas às vezes não, às vezes vem da taxa hormonal que baixa, é drástico quando você se tem um bebê, a queda hormonal, porque daí começa o organismo, começa a trabalhar todo diferente para que o neném seja alimentado. Então a mulher sofre muito com isso. E às vezes a gente se sente sozinha. Sou mãe, então posso falar isso. Muitas vezes a gente se sente sozinha, com um olhar diferente, a cabeça da gente é diferente porque nosso mundo muda, principalmente quando é a primeira gestação. Então você está numa fase e de repente é algo que vai mudar para sempre. Então a gente vai falar sobre isso hoje, sobre essa importância, sobre a importância que a família, que o esposo tem sobre isso, a responsabilidade que a família, que a pessoa que está mais próxima a essa gestante tem. Isso é muito importante, esse apoio da mulher, que a mulher possa ter após ter esse bebê, esse cuidado. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Você mencionou um ponto extremamente importante, que eu acho que é necessário a gente frisar para aquelas mães que vão nos acompanhar neste material, que é aquela chamada de atenção que a própria mulher às vezes tem, de que o corpo não voltou ao normal como queria, mas não, faz parte do processo. Faz parte do processo. A gente precisa falar sobre isso porque a mulher precisa aceitar. Você era uma antes e hoje você é outra. Você tem cicatriz? Eu tenho uma cicatriz enorme da minha pós, do meu pós, do meu cesário. Então o corpo fica marcado. Então a gente precisa orientar essas mulheres para que elas possam aceitar esse pós. Como que funciona? Tudo vai ser diferente a partir de agora. Eu vou amamentar, esse bebê vai mamar em mim, é algo às vezes para muita gente estranho. E para as outras mulheres não, tem mulheres que tiram de letra. Mas a gente precisa falar mais sobre isso. Precisa falar que o corpo muda, que a mente muda, que tudo ao seu redor vai mudar. Então a gente precisa conversar com essas mulheres, a gente precisa colocar na cabeça delas que é normal, que leva um tempo. Cientificamente falando, tem mulheres que levam até 10 anos para sair do porpério. Tem outras que levam 2 anos para que o corpo volte ao normal. A sua mente não vai ser a mesma, o esquecimento vai vir. Então é N assuntos importantes e interessantes. E a gente precisa inserir isso nas nossas gestantes, nos nossos cursos de gestante. A gente precisa falar mais sobre o assunto. E trazer também para os pais a responsabilidade da figura paterna. Sim, isso é muito importante. Por quê? Eu sempre pergunto o seguinte, o homem em si, o que muda no homem? Quando a esposa está gestante, a namorada está gestante, ou quem for, o que muda para o homem? A gestação muda seu trabalho? Vai interferir no seu trabalho? Seu corpo mudou? Nada disso acontece com o homem. Então às vezes o olhar do homem para a mulher vai olhar e falar assim, mas ela não era assim. Não, mas a mudança é no corpo da mulher. Então o homem precisa, ela precisa desse apoio, seja a rede de apoio quem for. Eu não digo somente o homem, às vezes tem uma mãe que é solo, que não tem essa figura paterna, vai estar perto. Mas quem está perto? Quem está cuidando dessa gestante? Elas precisam de um olhar mais próximo, de quem está mais próximo dela, né? Para esse olhar mesmo de cuidado, porque a mudança é no corpo da mulher. Não é no outro, não é no julgamento do outro, não é no A, no B. É na mulher. Então ela precisa entender e se aceitar. Eu estou passando por isso, mas um dia vai passar.